Música Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu já vim mostrar pra vocês as cartas que ganhei através de duelo com o mago do campo 200 duelos jogados, mas antes de eu começar, não esquece de se inscrever no canal galera Dá o like aí, ativar o sininho aí, falou? Bora lá, a primeira carta que eu vou mostrar pra vocês vai ser Dragão Meteorico, de 1800 e 2000 de defesa A segunda carta vai ser Espada X das Chamas, de 1800 e 1600 de defesa galera Outra vai ser Pragnítico, que é uma carta tipo Dinossauro Essa carta aqui é o Pássaro de Crânios, de 1900 Lobo Foo, categoria Besta Guerreira de Tradição, essa carta é muito boa pra jogar no campo galera Maldição do Dragão, 2000, que é uma carta que fundi com Gaia Tubarão das Profundezas galera, ganhei dele também em 1900 Essa carta aí que eu não sei o nome também, mas é boa de 1900 Dragão de Metal, também ganhei dele com uma carta que está de forma com o Dragão Trovão Ataque Caminarim galera, que é uma carta de categoria Trovão Gaia Cavaleiro Pertuoso, que é aquela carta que fundi com a Maldição do Dragão E o Cavaleiro Caveira, que é 2650 galera, é muito boa essa carta aí Essa aqui também é muito boa, o Mago Negro Essa aqui é melhor ainda galera, olha aí Dragão Meteorico Negro Uma das melhores do jogo E aqui eu coloquei todas as cartas que eu ganhei pra vocês Como vocês podem ver, são só cartas boas Aqui ainda tem mais Todas as cartas que eu coloquei aí galera, são todas acima de 1800 E o máximo de carta que eu posso ter no meu baralho é 3 É isso galera, não esquece de se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho galera E fui! E fui!